E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale. Hoje estamos aqui, onde a gente parou no último vídeo de ontem, 1067 troféus, né, nesse baralho aqui, ó, este é o meu baralho atual. Então a gente tem aqui em cima, caverinhas pra controlar criaturas grandes, backdoor, né, atacar nas costas dele com o barril de goblins, bárbaros pra segurar grandes hordas, dragão pra segurar tudo que vem voando, né, inclusive outros dragões. Mas, mano, corredor, esse cara aqui foi uma das dicas de vocês no último vídeo, e é muito bom mesmo, ele é bem melhor que o balão, porque ele é rápido, né, o balão dá mais dano, mas ele é rápido, e como todo mundo tem um jeito de segurar a coisa que voa, o balão não tá sendo muito útil. Tem esses servos aqui, que são muito servos, eles são muito bons, principalmente pra segurar balão, né, é uma coisa que eu uso muito. Os lanceiros, eles se encaixam em qualquer situação, eles são bons defensivamente, eles são bons ofensivamente, eles são baratíssimos, e tem a mosqueteira, que é melhor do que duas arqueiras, dá muito dano por cada tiro, atira de bem longe, então ajuda pra caramba. A gente venceu três partidas na última, e hoje vamos lutar aqui pra vencer mais três, certo? Estamos no parquinho de P.E.K.K.A. e vamos tentar bater 1.100, queridos. Esse cara na minha frente, inclusive, tem mais de 1.100, chegou num grau aí que o jogo tá com, é dificílimo. Vamos se concentrar aqui pra não fazer besteira, né, a gente vai começar lançando os bárbaros aqui no meio. Ele lançou bárbaros, eu lancei bárbaros, essa é a real, ele lançou um pouco antes, mas ele lançou mais atrás, né. Eu acho, inclusive, que ele lançou o bárbaro dele um pouco melhor que o meu. Eu vou jogar o dragão aqui, por quê? Me ferrei. Lançar meus servos. E lançar meus lanceiros aqui, beleza. Ah, não, flechada não, filha da puta. Vou levar meu dragão. Mas a minha torre leva o dragão dele, então não tem problema, não. Vai colocar uma mosqueteira aqui pra dar uma força? Mas nem precisou, ó. A mosqueteira vai chegando, ele colocou um P.E.K.K.A. grande. Meu Deus, que perigo, eu tô com um controle de horda aqui, eu vou esperar o momento certo. Na real, eu vou mandar aqui, e vai dar tempo de acumular ainda. O P.E.K.K.A. eu nunca lutei contra um, é a primeira vez. Vai chegar mais perto, foi, lancei. Me ferrei ali, controlei mal a horda. Aliás, ele controlou a minha onda ali em cima muito fácil. Tô um pouco preocupado, pra ser honesto. Vou lançar um barril de goblins aqui, que é uma técnica barata e arriscada ao mesmo tempo. Vou lançar mais dois goblins lanceiros aqui, pra dar uma força pros goblins pequenos que estão indo pra cima. Me ferrei. Trombei um dragão ali, que não era pra ter trombado. Vamos lançar o meu dragão aqui. Jogando Master defensivamente, a gente deu um pouco de dano na torre da esquerda dele, e ele deu um pouco de dano na nossa torre da direita, né? Meu dragão vai pra cima agora, talvez fosse uma boa hora pra gente lançar um batedor aqui. Por quê? Ele vai ter o suporte ali, meu batedor vai ruxar. Hum, cacete, ele mandou uma horda, mas lançou mal a horda. Lançou mal pra cacete a horda dele. Vamos lançar os bárbaros aqui, eles vão ajudar a controlar essa horda de caveirinhas. Eu vou tentar lançar um back... Ah, não, ele mandou um P.E.K.K.A. ali atrás, me ferrei. Eu tenho caveirinhas aqui esperando o P.E.K.K.A. dele. Vamos juntar alguns pontinhos, vamos lançar aqui atrás esses servos. Lançar aqui atrás um dragão. Esperar a hora certa e lançar... Ih, rapaz, aqui eu tenho problemas, hein? Beleza, pegamos o P.E.K.K.A. dele ali. E vou mandar o batedor, caguei. Uns lanceiros aqui. Puta vida, ele fez volume. Opa, os esqueletos dele pegaram o batedor ali no caminho. A gente tá se controlando aqui do jeito que dá. O baú de goblins ali no meio pra controlar aquela horda ali também. Eles foram bem pra cima, dragãozinho em cima aqui. Vai acabar e a gente vai pro Sid and Death. Vamos controlar. Vamos deixar os bárbaros prontos aqui no esquema. Vamos deixar a mosqueteira pronta aqui também no esquema. Deixar lanceiros. Lanço uma horda pra pegar esse P.E.K.K.A. Ele colocou os dele pra empurrar. E o dragão pra atacar a horda. Ninguém ataca o dragão no céu. Eu preciso de servos, eu preciso de servos. Beleza, servos. Eu me ferrei porque eu não bati no P.E.K.K.A. nem ferrando. Beleza, conseguimos segurar o servo. Coloca a mosqueteira aqui pra dar dano. Boa, garoto. Vamos subir com os lanceiros. Tamo indo pra cima. Agora é hora de lançar o batedor. Vamos lançar o backdoor aqui de goblins. Arrisquei, arrisquei, arrisquei. Eu quero dar dano nele mesmo. Lanço o dragão aqui no meio pra ajudar a controlar. Não adiantou nada o meu backdoor ali. Vamos esperar eles trocarem batalha. Batedor nasceu. O batedor correu. O batedor chegou. O P.E.K.K.A. não vai fazer nada comigo. Porque eu tenho o dragão. É agora. Malandro, malandro. Essa partida foi muito equilibrada, mas eu dei mais dano, hein, velho. A gente quase ganhou. Se tivesse mais 15 segundinhos, a gente ganhava. Beleza. Primeira partida boladíssima. A gente tá com 1.067 troféus ainda. Uh, tá como? O coração tá travado, amigo. Vamos começar a batalha mesmo sem poder ganhar baús. A real é essa. Já subiu o nível do meu batedor, se eu tivesse como. Então a gente até recuou uma arena aqui, né, por causa do empate. Esperar a hora certa pra atacar esse árabe aqui maluco. Beleza, um gigante ali não é tanto problema por enquanto. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vai ser mandar uma horda de bárbaros desse lado. E aí eu vou mandar aqui uma mosqueteira. E aqui eu vou mandar uns lanceiros, porque aqueles bichinhos vão vir pra cima de mim. Eu obriguei ele a lançar o gigante dele sozinho, que torna o gigante dele inútil, né. Esse foi o plano. Vou jogar o barril de goblins aqui, porque vai colocar um volume de gente. Beleza, a gente conseguiu controlar bem ali. Então eu vou mandar um batedor aqui na esquerda, porque na direita ele tá spawnando o goblin lanceiro ali. O que vai me dar um pouco de dor de cabeça. A bruxa é chata, hein. Tá dando bastante dano ali no outro lado. Agora eu preciso dar um jeito de controlar essa bruxa. Eu vou spawnar meu dragão em cima da bruxa, porque minhas lances ali destroem os bichos que ela lançar, né. Beleza, a gente vai lançar uma mosqueteira aqui por perto. Pra não levar bombada, beleza. Acho que eu não mandei muito bem, não. Vou colocar uns lanceiros aqui pra matar aquele dragão. Minha maior preocupação no momento é o dragão. Eita, lancei mal, hein. Ah, boa, nasceu a tempo. Nossa, o príncipe quase me ferrou ali, rapaz. Uma horda de esqueletinhos ali, eles vão se aproximar, eles vão chegar. Eu vou mandar um backdoor agora. Hum, mas lancei na hora errada, hein. Devia ter segurado um pouco mais, me ferrei. Vou apanhar dos servos e ele vai apanhar dos goblins ali. Mas vou apanhar mais. Apanhei mais, obviamente. Não, ele apanhou mais, beleza. Estamos tranquilos, vamos segurar um pouco. Ele tá spawnando no goblin lanceiro ali na direita, então eu vou mandar o batedor aqui na esquerda. Vai dar pra derrubar a primeira torre dele se eu caprichar, hein. Foco, foco. Levei, levei a torre, levei a torre, levei a torre. Vai, 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 vai. Não levei, não levei, ok. Agora é hora de começar a lançar que nem louco aqui. Vamos já lançar uma galera aqui, ó. Fazendo um volume master. Tem mais um backdoor aqui pra fazer, hein. Vou lançar o dragão pra garantir minha subida. Putz, ele me levou, sério mesmo. Nem vi da onde, mano. Ih, ferrou. Aqueletinhos pra segurar o príncipe rapidão. Backdoor porque tem 30 segundos. Eu preciso acelerar. Lançar o goblin lanceiro por aqui. Ih, rapaz. Destruiu ali também. Me ferrei. Fechamos os dois lados. Eu preciso prazer. Eu preciso colocar tropas aqui de qualquer jeito, mano. Ele vai levar. Não, 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 não. Acaba, cacete. Não, Mortsugita não, minha nossa senhora. Foda-se, arrisquei. Eu preciso ir pra cima porque senão ele vai ganhar, mano. Ele manda bem no ataque. Dragão daqui da defesa, velho. Mina de arma. Meteu o backdoor. Caguei. Vou arriscar. Ele tá com o príncipe ali, que é a minha preocupação. Passado o rei, eu não tô conseguindo fazer nada nele. Era isso que eu tava preocupado, ó. Mas eu não vou nem me preocupar, não. Se o esqueletinho nascer aqui, eu não posso levar dano. Lanço um batedor aqui no meio. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vai, 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 vai. Vamos avançar, vamos avançar. Meu castelo do Meio aguenta, Spar. Não aguenta porra nenhuma. Cete. Vai empatar de novo. Mano, é só partida suada. Mas o empate... Caraca, velhos. Vamos lá, vamos lá, brothers. Não podemos terminar aqui sem uma vitória, pelo menos, né? A gente tá estancado aqui com 1.067 troféus na arena de número 3. Mas eu acho que a nossa estratégia tá boa, mano. Já faz muito tempo que eu não perco. Mighty D. Ele tem um clã e a gente vai tentar segurar essa bagaça aqui. Vamos lá. Ele colocou tumba ali. Tumba não é problema. A gente vai dar um batedor aqui. Foda-se. Ih, rapaz. Ali é um problema, hein? Eu vou colocar uma mosqueteira aqui pra ela começar a ajudar ali. Dar um suporte. Lanço o dragão desse lado. Ali eu tenho um problema meio grave pra resolver, pra ser honesto. A minha mosqueteira tá travada ali na ponte. A gente tá conseguindo fazer uma pressãozinha. Meu dragão chegou na bruxa dele ali, mas ainda é um problema. A bruxa vai passar do dragão com certeza. A gente vai esperar a bruxa se aproximar um pouco. E vai mandar um ataque bárbaro aqui. Hum, não tenho problemas. Boa, cabeirinhas. Boa, cabeirinhas. Focaram nele. Boa. Focaram no príncipe ali, que era o meu problema maior ali por enquanto. As cabeirinhas estão subindo. Os bárbaros chegaram. A gente vai mandar um backdoor aqui. Caguei. Eu acho que dá pra fazer um pontinho ali. Os lanceiros minha torre tá segurando. Os zumbizinhos minha torre do outro lado segura também. Incomodamos, incomodamos também. Foi bom, foi bom. Tentar finalizar com uma vitória, queridos. Goblins lanceiros. Pra controlar aquela ordinha ali de servos que voam. Estourou a tumba, vai vir uma galera. Agora é hora de mandar um batedor aqui, ó. Deve mandar o batedor na direita? Devia, porque ele já ia finalizar. Mas como ele tá com problemas ali, eu vou dar problema na esquerda também, ó. Vai, vou pontuar mesmo assim. Não pontuei, fila da mãe. Eu não vi aquele P.E.K.A. vindo aqui. Putz. Putz, eu não vi esse P.E.K.A. vindo. Nossa, a P.E.K.A. é um problema tão grande, véi. Mas deu, a gente não conseguiu derrubar aquela torre ali com o nosso dragãozinho que eu não sei na hora certa. Mano, defense, defense, defesa, 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 defesa. Agora é hora de defender, queridos. Um minuto defendendo com o Elixir no grau. Tô tentando defender a esquerda ali, porque na direita a gente garantiu por enquanto, mano. Mandar um backdoor pra ele ficar assustado. Mandei no lado errado, mandei no lado errado, mandei no lado errado. A bruxa chegou, a bruxa chegou, a bruxa não podia ter chegado. Eu não posso uma hora daqui. Ah, não, não é possível. Falei que ia terminar com uma vitória, caceta. Olha, galera, é o seguinte. Eu gravei esse vídeo último em sequência, porque o dia que vocês viram o último vídeo de Clash, eu fui fazer uma tatuagem, então como esse normalmente é o primeiro vídeo que sai no dia, eu acho que eu ia estar cansado da tatu do dia anterior, eu não ia conseguir gravar ele. Mas eu vou ler os comentários do outro vídeo desse, e a gente vai ver o que dá pra melhorar nesse deck. A gente tá segurando por pouquinho. O meu recorde, por enquanto, é de 1.182 troféus, e a gente tá com 1.097. Então acho que as coisas estão indo bem, beleza? Se você gostou, se você quer mais Clash, já sabe, avalia. Muito obrigado pelo feedback, eu fico muito feliz todas as vezes que eu olho o resultado dos vídeos de Clash Royale. E não esquece de compartilhar também, vai naqueles grupos de Clash e tal, manda pros seus amiguinhos. Eu tô vendo alguns youtubers aqui, tem bastante youtubers de Clash, e eu vou ver se eu desafio alguns deles pra jogar, tal. O Bruninho já tinha falado comigo, o Bruno Clash, né? E tem mais pessoas aí pra gente trocar ideia também, eu vi o Clash On. Então, a galera que faz Clash, vai ser bem divertido jogar umas disputinhas com ele. Eu vou ver se eu convido os caras pra estarem aqui no canal comigo, beleza, mano? Então é isso aí, muito obrigado por terem assistido. Ó, um beijinho no seu popote na nega direita depilada que está escrito Boa Patife! A melhor coisa que você fez foi colocar este corredor. Essa tatuagem é inteira, é tipo um texto, é uma bíblia. Muito obrigado, gente. Até a próxima, fui.